para pregar a palavra de Deus. Aleluia! Graça e paz, ou seja, multiplicadas. Como eu anunciei previamente, nós vamos dedicar o tempo hoje respondendo algumas perguntas. Eu acredito que será um trabalho esclarecedor. Muitas pessoas serão ajudadas. Nós vamos ficar em pé para a leitura bíblica no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 23. Provérbios, capítulo 15, versículo 23. O homem se alegra na resposta da sua boca. E a palavra a seu tempo, quão boa é. Pai, inclino-me ante a tua magnífica presença para humildemente te suplicar. ser propício a nós. Que o Senhor me use para o benefício dos teus filhos. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que em mim não há nenhuma vaidade pessoal. Que o meu intento é ajudar. É esclarecer. Não tenho resposta para todas as coisas. Estou aprendendo. O único que não aprende é o Senhor. Pois o Senhor conhece todas as coisas. Nós, humanos, somos limitados. E sabemos hoje o que não sabíamos ontem. Saberemos amanhã o que não sabemos hoje. E assim vamos, de fé em fé, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme disse São Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Pai, eu me sinto tremendamente responsabilizado falar a tua igreja a tua igreja a essas ovelhas compradas com o sangue imaculado do Cordeiro de Deus. Sabendo que há uma audiência visível e a audiência invisível é maior. Muitas pessoas diversas localidades do país que estão nos ouvindo e outras que ainda ouvirão através do YouTube pois este trabalho será postado ali. Senhor, que os nossos corações sejam enriquecidos como disse São Paulo da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo. Colossenses capítulo 2 versículo 2 em nome de Jesus Cristo Pai. Amém. Podem se assentar. As perguntas são várias assuntos diversos assuntos. Primeiro pergunta pastor o que o senhor fala sobre astrologia? Consultar os astros horóscopo há um misticismo nisso aí. Há um misticismo muito grande nessa área de astrologia que é um ramo do esoterismo. Um ramo do esoterismo. Na verdade nós não somos da astrologia nós somos da bibliologia. Eu aconselho consultar bibliologia não astrologia. Eu não posso ver gente Paulo ensinando astrologia horóscopo Pedro ensinando isso João ensinando isso. e mesmo no Velho Testamento profetas ensinando astrologia e recomendando consultar os astros. Na verdade eu vejo o oposto. Há escritura falando contra isso. Isaías capítulo 47 versículo 13 Isaías capítulo 47 versículo 13 14 cansaste-te na multidão dos teus conselhos levantem-se pois agora os agoureiros dos céus os que contemplam os astros os prognosticadores das luas novas e salvem-te do que há de vir sobre ti. Aquele moço se aproxima daquela moça começa despertar o interesse logo a pergunta você é de que signo? Ah, eu sou de tal signo. E você? Ah, eu sou de tal. Corre para o horóscopo para ver se astrologicamente eles se combinam. Vai orar, vai buscar o Espírito Santo. Vai pedir o Espírito Santo para o casamento. e pare com essa prática pecaminosa. Deus condena isso. Só há uma fonte. Você deve consultar a Deus. A única fonte que você deve consultar é a Deus. Eu piso firme sem medo de escorregar. Tenho firmeza no que estou falando. Vamos para a segunda pergunta. Pastor, explique-me qual a diferença entre trindade, dualidade, unicidade e unidade. Na verdade, essa pergunta ela me chegou foi um evangelista que mandou essa pergunta. Eu vou omitir seu nome. Um evangelista, uma pessoa que trabalha no evangelismo. ela quer saber. A doutrina da trindade, ela não existiu no Verde Testamento e nem na Era Apostólica. Não se encontra no Verde Testamento e nem na Era Apostólica Essa Expressão Antibíblica Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Se são três pessoas distintas e cada uma delas é Deus São três pessoas distintas e cada uma delas é Deus o Pai é Deus o Filho é Deus o Espírito Santo é Deus então são três deuses mas Satanás é ardiloso ele sabe que a chamada cristandade não engole o politeísmo cru desnudado então o diabo tem que fazer uma roupagem para o politeísmo para disfarçá-lo para camuflá-lo dizendo assim Deus é um na essência mas trino na personalidade isso é arranjo teológico Deuteronômio capítulo 32 versículo 39 diz vede agora que eu o sou e mais nenhum Deus comigo eu firo eu salvo eu mato eu faço viver e ninguém escapa das minhas mãos em Gálatas capítulo 3 versículo 20 diz ora um mediadeiro não é de um só mas Deus é um não três repito Gálatas 3 20 ora um medianeiro não é de um só mas Deus é um enquanto os teólogos trinitarianos apresentam um confuso mistério de três formando um só a Bíblia explicitamente diz que o mistério de Deus é um é Cristo não três Colossenses capítulo 2 versículo 2 para que os vossos corações sejam consolados estejam unidos em caridade enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus Cristo que digam os teólogos que o mistério de Deus é a trindade nós ficamos com a Bíblia mistério de Deus é Cristo Romanos capítulo 3 versículo 4 seja Deus verdadeiro todo homem mentiroso agora a dualidade consiste assim os dualistas não acreditam em três acreditam em dois houve uma grande disputa teológica envolvendo dois personagens históricos Atanásio e Hário foi quando Constantino entrou na disputa e convocou o consírio de Nicea composto por 318 bispos e ali prevaleceu a concepção de Atanásio e a doutrina da trindade foi oficializada muito embora os seguidores diários continuaram sustentando a distinção entre o pai e o filho sendo o pai Deus e o filho uma posição intermediária entre Deus e os anjos maior que os anjos e menor que Deus essa doutrina é sustentada pelas chamadas testemunhas de Jeová que negam a divindade de Jesus Cristo que é uma das mais terríveis heresias Jesus Cristo é Deus Romanos capítulo 9 versículo 5 Cristo é sobre todos Deus bendito e eterno segundo a Pedro capítulo 1 versículo 1 nosso Deus e salvador Jesus Cristo agora a unicidade tem que ter uma boa pontaria aqui pra pra acertar atingir a unicidade sem atingir a unidade na verdade eu já ouvi já li teólogos nos combatendo e dizendo assim esse povo que batiza só em nome de Jesus escuta aqui quem é que te falou que nós batizamos só em nome de Jesus há muitos Jesuses mas Jesus Cristo é um só inclusive aqui no público tem um aqui no público tem um Jesus lá em Jaú tem outro Jesus e muitos outros por aí mas em se tratando deste ser supremo maravilhoso no qual toda a plenitude da divindade habita Colossenses 2 9 só há um Senhor Jesus Cristo se batizássemos só em nome de Jesus o nome Jesus não preenche vejam bem só o nome Jesus não preenche Mateus 28 19 pois Jesus é o nome humano o nome humano implica está associado com o título filho Mateus 1 21 o anjo falando com José acerca de Maria disse ela dará a luz um filho seu nome será Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados então Jesus é apenas um nome humano mas quando Jesus recebeu em sua vida a unção do pai do grande espírito a plenitude de Deus que veio e habitou nele por ocasião do seu batismo agora não era mais somente Jesus agora era Senhor e Cristo portanto Senhor Jesus Cristo Atos 2 36 saiba com certeza toda a casa de Israel que este Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo Amigos 30 anos quando vocês chamam Jesus de Senhor só o Senhor é Deus não é? Primeiro livro dos reis capítulo 18 versículo 39 o que vem do povo diz só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus Jesus Cristo é Senhor Amém Filipenses 2 11 toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor então a unicidade isso aqui é bom fazer esse esclarecimento a unicidade diz é só Jesus olha Jesus não podia ser seu próprio pai a Bíblia é explicita Mateus 1 do 18 ao 20 olha o nascimento de Jesus Cristo foi assim estando Maria sua mãe desposada com um varão cujo nome era José antes de se ajuntarem achou-se ter concebido do Espírito Santo com essa passagem aqui um irmãozinho simples pois no canto da parede um sábio um homem que se dizia especializado em paraclitologia paraclito é o Espírito Santo muito embora esse termo não se encontre na Bíblia mas paraclito quer dizer guia protetor e na verdade o Espírito Santo é o nosso guia São João 16 13 ele vos guiará em toda verdade e um irmão lá de Minas que se converteu ouvindo uma fita nossa irmão Jesus o tempo que nós tínhamos programa aqui na Rádio Fusora na Rádio Fusora ele disse pastor eu tenho essa fita como é líquia ele disse que até o prefixo da emissora ele tem na Rádio Fusora aqui de Aracatuba uma mensagem titulada despertai e ele foi despertado mesmo Efésios 5.14 desperta-te que dormes levanta-te dentro dos mortos e Cristo te esclarecerá ele foi esclarecido e ele conversando com um teólogo muito sábio o homem disse para ele olha eu fiz teologia e me especializei nessa área paraclitologia o irmão não sabia o que era aquilo mas é reverendo o que é isso paraclitologia ele sorriu paraclitologia estudo sobre o Espírito Santo aí o irmão disse ah me interessei o assunto está bom eu vou te fazer uma pergunta e certamente o senhor não vai ter nenhuma dificuldade em respondê-la já que a tua área é o Espírito Santo quem é o pai de Jesus? ele sorriu e disse olha que pergunta mais infantil quem é o pai de Jesus? o pai de Jesus é Deus o irmão lhe respondeu eu concordo mas se eu te mostrar na Bíblia que o pai de Jesus é o Espírito Santo ah não o Espírito Santo o Espírito Santo é a terceira pessoa reverendo Mateus 1 18 diz que Maria concebeu do Espírito Santo o senhor é um homem tão inteligente se a tua esposa concebe do senhor quem é o pai da criança? não é o senhor? do qual ela concebeu? e se Maria concebeu do Espírito Santo? o pai de Jesus é Deus mas Deus é o Espírito Santo São João 4 24 Deus é Espírito ele é Santo? então ele é Espírito Santo mas vamos continuar e José como era justo e não querendo infamá-la tentou deixá-la secretamente característica do justo se vai tomar uma decisão toma de boca fechada não quer infamar ninguém jogar sombra sobre ninguém espírito difamador está longe do Espírito cristão e projetando ele isso em seu coração eis que em sonho lhe apareceu o anjo do senhor dizendo-lhe José não temas receber Maria tua mulher porque o que nela está gerado é do Espírito Santo glória a Jesus então o Espírito Santo fez a obra de paternidade no ventre virgem de Maria o corpo gerado recebeu o título de filho o Espírito que o gerou o título de pai o pai espírito habitou no filho corpo São João 10 30 eu corpo pai espírito somos um portanto nós somos da unidade e não da unicidade agora eles nos acusam eu tenho recebido mensagens e-mails gente nos acusando dizendo isso que você prega é doutrina de Sabélio eles falam é um personagem histórico ele teve a luz da unidade de Deus pregar o batismo em nome de Jesus Cristo é doutrina de Sabélio é sabelianismo é pedrismo também é paulismo é jonsismo é filipismo e acima de tudo é jesusismo amém porque foi assim que Pedro ordenou que as pessoas se batizassem em atos 2 38 foi assim que Felipe batizou em Samaria atos 8 16 foi assim que Paulo batizou os irmãos de Éfeso atos 19 5 em nome do senhor jesus amém vamos continuar com as perguntas pastor como que o senhor explica Gênesis capítulo 6 versículo 6 que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem como pode Deus se arrepender é uma pergunta inteligente é mesmo como pode Deus se arrepender você se se arrepende quando você faz uma coisa e constata que não devia ter feito aquilo não é assim faz um negócio toma um prejuízo põe a mão na cabeça se eu soubesse eu não teria feito faz uma mudança atrapalhada jamais teria feito essa mudança se eu soubesse disso agora o que você pensa Deus se arrependeu por não saber que o homem se corromperia isso é limitar Deus gente vocês estão entendendo a coisa isso é limitar Deus Deus tem um atributo chamado presciência só Deus é presente é um atributo não comunicável isso é só ele tem ele não compartilha conosco esse atributo presciência primeira carta de São Pedro capítulo 1 versículo 2 presciência de Deus pai o que é presciência presciência é que Deus sabe as coisas antecipadamente Deus sabia que o homem se corromperia e se ele sabia que o homem se corromperia então por que ele teria se arrependido de ter feito homem igreja eu vou tentar explicar isso existe um termo técnico chamado antropomorfismo que é quando a ação de Deus se assemelha às circunstâncias humanas antropomorfismo quando a ação de Deus se assemelha às circunstâncias humanas quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu é um arrependimento diferente não é como você se eu soubesse eu não tinha feito porque se você lê números capítulo 23 versículo 19 diz assim Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa diria a ele e não o faria falaria a ele e não o confirmaria tem uma outra escritura é Gênesis 2 que diz que Deus descansou como se Deus tivesse cansado aí você vai para Isaías capítulo 40 versículo 28 diz o eterno não se cansa então na verdade é uma linguagem antropomórfica isso é quando a ação de Deus se assemelha a atitudes as circunstâncias humanas eu penso que foi respondido isso vai ajudar quem fez a pergunta e outras pessoas que foram ajudadas esclarecidas entenderam isso aleluia pastor Luiz o que significa espírito mal da parte do senhor primeiro livro de Samuel capítulo 16 versículo 14 espírito mal da parte do senhor porventura poderia ver da parte de Deus espírito mal espírito mal da parte do senhor é quando Deus libera um espírito Deus libera aquele espírito você sabe que Deus parece uma coisa um tanto paradoxal uma coisa um tanto chocante mas Deus às vezes libera espírito para cumprir a tarefa uma tarefa um plano um desígnio de Deus você quer que eu cite um exemplo primeiro livro dos reis capítulo 22 a partir do versículo 19 foi assim havia uma profecia acerca de Acabe que ele seria morto ele tinha que ser morto naquela guerra ele tinha que ser morto para a palavra se cumprir e ele estava com quatrocentos profetas bajuladores que profetizavam só o bem acerca dele e ele havia feito aliança com Josafá rei de Judá depois um profeta repreendeu Josafá porque Josafá estava ajudando Acabe ele ia para a guerra para ajudar Acabe você tem que ter discernimento até para ajudar alguém às vezes uma pessoa está sob juízo e você quer ajudar ela quer tirar o juízo dela muito cuidado com isso você tem que ter discernimento até em relação a ajudar uma pessoa eu repito a pessoa às vezes está sob juízo e você vai lá e vai tirar o juízo não entendo aquela compaixão humana sem discernimento Acabe era rei das dez tribos Josafá rei de Judá homem íntegro temente a Deus Josafá fez aliança com Acabe para ir guerrear ele queria ajudar Acabe depois um profeta repreendeu Josafá disse você não devia ter feito aliança com um ímpio na verdade Deus queria era propósito de Deus que Acabe fosse morto naquela guerra vocês sabem como foi o desfecho da coisa Micaías chegou Acabe não queria chamar Micaías ele disse eu não quero esse homem esse homem só profetiza contra mim ele nunca fala bem ao meu respeito Josafá disse chama o homem vamos ouvir mas para que por que chamá-lo se já ouvimos quatrocentos Micaías chegou isso está no primeiro livro dos reis capítulo 22 a partir do versículo 19 Micaías chegou e disse eu tive uma visão e ouvi Deus assentado em um alto trono sublime trono perguntando quem vai induzir Acabe ele tinha que ser induzido ele tinha que ir para aquela guerra pensando que venceria ele teria que morrer ali para se cumprir a palavra do Senhor aí um espírito se apresentou e disse eu o induzirei e Deus perguntou como ele disse eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas dos profetas que diziam que ele fosse então aquele espírito estava cumprindo uma tarefa Deus o liberou é nesse sentido espírito mal da parte de Deus é quando um espírito age porque Deus liberou ele para agir às vezes um crente sai da igreja não quer voltar não quer voltar pai convida mãe convida irmão convida conselho a pessoa permanece irredutível Deus o que Deus faz Deus diz espera aí você está endurecido chama o espírito e diz olha eu preciso de um serviço teu vai lá e provoca um acidente faz ele para um leito hospitalar põe uma doença nele transtorne a vida financeira dele porque nesta circunstância a pessoa lembra de Deus vocês estão entendendo a coisa sim ouça o que o salmista disse no salmo 119 versículo 67 antes de ser afligido andava errado agora guarda a tua palavra salmo 119 versículo 67 antes de ser afligido andava errado agora você vai para o versículo 71 do salmo 119 foi bom o senhor ter me afligido pois aprendi os teus estatutos aleluia tudo contribui romanos 8 28 todas as coisas contribui para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito é como tem outra pergunta aqui para me explicar primeiro aos corintios 5 quando Paulo mandou que a igreja de corinto entregasse a satanás um homem que cometia um incesto incesto é relacionamento com outra pessoa em que há grau parentesco na verdade ele abusava da mulher do seu próprio pai ante o olhar complacente da igreja e Paulo foi radical diz que que é isso vocês não tomam nenhuma atitude com esse homem pois eu vou dizer a dose tem que ser forte tal como é o seu erro porque nem entre o gentil se nomeia uma coisa assim o tal homem seja entregue a satanás para a destruição da carne e o espírito seja salvo no dia do senhor parece que a coisa ficou um pouco nebulosa entregar para satanás para a destruição da carne o espírito ser salvo no dia do senhor entrega-se para satanás o diabo age aflige aquela pessoa sentindo-se acossada afligida molestada pelo diabo a pessoa diz o que? como diz o mineiro o trem para mim está feio eu vou voltar e volta se reconcilia com Deus aí o seu espírito é salvo no dia do senhor eu creio que essa pergunta está respondida há muitas outras aqui irmãos isso aqui é um assunto eu falei sobre isso quando preguei sobre os dons espirituais pastor segundo eu entendi naquela pregação do senhor sobre os dons espirituais pode o indivíduo ter o dom de cura para ministrar a outros pois tenho aprendido que o dom de cura está na pessoa que vai receber a cura primeiramente eu quero dizer o seguinte Deus para curar aquela pessoa que vai ministrar a cura para outra ela não precisa ter o dom de cura para aquela pessoa sair lá a cura está baseada na fé vocês estão entendendo não se requer jamais eu acredito que Deus só cura alguém se a cura for ministrada através de quem tem o dom de cura a cura está baseada na fé agora há pessoas sim dotadas com esse dom o que faz com que as curas aconteçam com mais frequência agora eu vou ser claro claro mesmo o dom de cura não está no ministrado está no ministrante até que me convença o contrário no ministrado deve estar a fé todas todas as curas de Jesus foram baseadas na fé das pessoas por exemplo aquele paralítico que foi trazido por quatro homens Marcos capítulo 2 versículo 5 e vendo-lhes a fé foi baseado na fé que Jesus curou aquele paralítico a mulher do fluxo de sangue Marcos 5 34 filha a tua fé te salvou o cego de Jericó Marcos 10 52 vai a tua fé te salvou então no ministrante na pessoa que vai receber a cura tem que haver fé para receber agora o dom está em quem vai ministrar no ministrado tem que estar a fé no ministrado tem que estar a fé no ministrante é que está o dom primeiro a carta de São Pedro capítulo 4 versículo 10 escutem mas cada um ministre aos outros segundo o dom que Deus lhe deu então Deus dá o dom para uma pessoa para ministrar a outras vocês estão captando o dom está no ministrante em quem vai receber a bênção que é o ministrado está a fé eu tenho aqui a mensagem do irmão Brana como fui com Moisés assim serei contigo parágrafo 133 antes desse parágrafo o irmão Brana fala que quando Josué foi estabelecer o povo na terra que o nome de cada tribo posicionava a tribo na terra por exemplo Efraim quer dizer criador de grão Gade criador de gado Rubem quer dizer pastor então se Efraim quer dizer criador de grão a tribo de Efraim ia cultivar a terra não ia se envolver com o trabalho de Gade que era criar gado Gade por sua vez não ia se envolver com o trabalho de Rubem que era para sentar ovelhas então escutem o que diz o irmão Brana no parágrafo 133 um tipo muito bonito hoje porque precisamos de um Josué nosso Josué é o Espírito Santo que nos posiciona o problema hoje quando entramos em nossa terra prometida Gade quer criar grão com Efraim Rubem que quer dizer pastor quer se envolver com Gade quer criar gado cada homem quer ser o mesmo deixe que Deus dê um dom de cura a um homem olha como que o dom de cura não está no indivíduo está sim está em quem vai ministrar deixe que Deus dê um dom de cura a um homem cada homem quer um dom de cura mas cada um deve fazer o seu trabalho nem todos falam em línguas nem todos são profetas mas Deus tem colocado na igreja alguns que profetizam alguns que falam em línguas cada qual tem a sua atuação sabe irmãos eu vejo da seguinte maneira enquanto os pentecostais eles super valorizam os dãos como se os dãos fossem tudo homens que procuram se identificarem como grandes homens de Deus por causa de dãos dãos não significam aprovação de conduto salmo 68 versículo 18 diz que ele Cristo subiu ao alto recebeu dons para os homens e até para os rebeldes dons não significam aprovação de conduto muitos homens vivendo vida suja ministrando dons diante do povo então enquanto muitos estão enredados com dons pensando que porque tem dons tem tudo há aqueles que subestimam os dons subestimam os dons e chegam até a dizer não agora é a palavra é claro que é a palavra e os dons estão onde hein os dons estão na palavra ou então teria que pegar a primeira carta aos corinthos capítulo 12 e arrancar aquela página dizia assim não a cura agora é pela palavra oh escute aqui irmão vai ler a bíblia rapaz quer dizer que é coisa nova agora como se agora fosse uma coisa nova agora é pela palavra sempre foi pela palavra marcos 16 18 é o que não é palavra impor as mãos sobre os enfermos Tiago 5 a partir do versículo 13 a unção com azeite não é palavra agora quem pensar que nós bitolamos que nós temos essa norma essa regra de todo culto a imposição de mãos e a oração Deus cura pela palavra falada quantas vezes em nosso ministério tem acontecido isso outro dia em uma das congregações do campo um irmão me entregou um bilhete dizendo pastor a minha filha em tal cidade está com problema no pulmão o senhor ore por ela eu não orei por ela no final da mensagem disse irmão fulano a tua filha o nome dela é ele disse tal ela está com problema de pulmão está eu só levantei a mão e disse nome do senhor jesus cristo a tua filha estará boa no próximo culto que eu me encontrei com ele pastor a partir daquele momento ela entrou em processo de recuperação agora por isso nós vamos excluir a oração a unção não gente eu tenho batido a graça de deus é multiforme não é uniforme 1 Pedro 4 10 deus tem uma multiplicidade de maneiras deixa deus agir do jeito que ele quer se é através da imposição de mão se é através do azeite se é pela palavra falada da maneira que deus quiser é assim que nós cremos aleluia graças a deus graças a deus aqui me chegaram algumas perguntas de uma pessoa essa pessoa ela tem um certo grau de escolaridade ela me enviou essas perguntas uma pessoa sábia uma capacidade de raciocínio muito grande ela é de uma outra região e ela gostaria ela acompanha nossas pregações pela internet e ela gostaria que algumas coisas relacionadas a escatologia estudo sobre as últimas coisas a palavra escato quer dizer último portanto escatologia é estudo sobre as últimas coisas a primeira pergunta dela é a seguinte pastor tem ouvido pregações do senhor e de outros pastores dizendo enfaticamente que a igreja sobe antes da grande tribulação vocês teriam assim base bíblica para sedimentar essa afirmação que a igreja sobe antes da grande tribulação em relação ao arrebatamento existem três posições é três posições a pós tribulacionista que diz que a igreja sobe no final da grande tribulação existe a posição mid tribulacionista que diz que a igreja sobe na metade da grande tribulação e a posição pré tribulacionista que prega que a igreja sobe antes da tribulação eu sinceramente creio e sustento que Deus tirará sua igreja antes da grande tribulação Isaías 57 Isaías 57 versículo 1 perece o justo e não há quem considere isso e os compassivos os compassivos serão tirados serão poupados não há quem considere que antes que venha o mal Deus tira o justo antes antes que venha o mal Deus tira o justo antes que venha a tribulação Deus arrebata a igreja há uma outra escritura há uma outra escritura são lucas 21 36 vigiai a todo tempo para que possais escapar dessas coisas quais coisas da tribulação portanto nós vamos escapar dessas coisas porque antes que essas coisas venham os flagelos a igreja estará na glória com o Senhor Jesus Cristo é assim que cremos pastor as virgens néstias terão seu lugar no trono não diante do trono vocês querem abrir a bíblia comigo em apocalipse vamos lá apocalipse capítulo 7 a partir do versículo 9 essa multidão aqui consiste das virgens néstias é o grupo salvo pela tribulação depois dessas coisas olhei eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos e clamavam com grande voz dizendo salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro e todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro animais e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto e adoravam a Deus ou adoraram a Deus dizendo amém louvor e glória sabedoria ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre e um dos anciãos me falou dizendo estes que estão vestidos de vestes brancas quem são e de onde vieram e eu disse-lhe senhor tu sabes e ele disse-me estes são os que vieram de grande tribulação lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro por isso estão diante do trono esse grupo não é a noiva não é a noiva porque a noiva não vem de grande tribulação ela é tirada antes como eu já disse e a noiva de Cristo ela não fica diante do trono ela se assenta no trono apocalipse 3 21 há o que vencer e eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono aleluia muito bem pastor o quinto selo fala de almas debaixo do altar clamando por vingança já ouvi pregação de vocês pastores dizendo que essas almas debaixo do altar não são de mártires cristãos não não são não são porque mártires cristãos não clamam por vingança você quer um exemplo? o primeiro mártir da igreja primitiva foi Estevão em Atos capítulo 7 versículo 60 como que Estevão reagiu sendo apedrejado? ele pediu Deus castiga esse povo eu quero vingança Estevão disse Senhor não lhes impute este pecado ele aprendeu com seu mestre lá na cruz disse pai perdoa-os porque não sabem o que fazem mas aqui Apocalipse 6 a partir do versículo 9 essas almas debaixo do altar clamam por vingança são almas de judeus que foram barbarizados em campos de concentração na segunda guerra mundial naquele período aqueles ditadores cruéis e essas almas clamam por vingança porque esses judeus morreram sob a lei e a lei era olho por olho e dente por dente portanto eles clamam por vingança e Deus lhes diz descansem por mais de um pouco de tempo até que complete o número dos seus irmãos dos seus conservos daqueles que iam de ser mortos como vocês foram esse número se completará com o martírio dos 144 mil israelitas no período da grande tribulação período em que a igreja estará na glória com o senhor jesus os 144 mil serão frutos da mensagem de moisés e elias as duas testemunhas de apocalipse 11 há mais pergunta aqui o que é a batalha do armagedon na verdade tem duas batalhas a que antecede um milênio a do armagedon e a que sucede o milênio a de gog e magog mas a pergunta é a batalha do armagedon armagedon é o vale do megito será onde cristo vai julgar as nações que subirem contra israel eu anotei aqui jeremias jeremias capítulo 25 versículo 31 chegará o estrondo até a extremidade da terra porque o senhor tem uma contenda com as nações e entrará em juízo contra toda a carne os ímpios serão entregues a espada diz o senhor agora vocês relacionam isso com apocalipse 19 versículo 15 e da sua boca saia uma aguda espada para com ela ferir as nações ainda sofonias capítulo 3 versículo 8 portanto esperai-me a mim diz o senhor no dia em que eu me levantar para o despojo porque o meu juízo é a juntar as nações e congregar os reinos para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo essa batalha do Armagedon porque os judeus vão quebrar aquele pacto que será feito com a besta a besta besta quer dizer poder tão logo a igreja de Jesus Cristo subir a plenitude de satanás desce nesse homem que será convertido na besta com poder pleno pleno e potenciário de satanás São Paulo fala na segunda carta a sessalonicense capítulo 2 a partir do versículo 3 que tem que se manifestar o homem do pecado filho da perdição que se assenta no templo parecendo com Deus se opondo a tudo que se chama Deus e Paulo disse o mistério da iniquidade já opera somente a um que o resiste até que do meio seja tirado aleluia a igreja será tirada a igreja é uma força repressora que impõe restrições a satanás quando a igreja for tomada a plenitude de satanás descerá sobre esse homem que com manobras políticas e religiosas assentar-se-á no templo de Deus em Jerusalém e enganará os judeus como se ele fosse o Messias mas surge Moisés e Elias Moisés e Elias as duas testemunhas de Apocalipse 11 e desmascara o pretenso Messias e o que vai acontecer os 144 mil serão salvos pela pregação das duas testemunhas os judeus vão romper o pacto com a besta então a besta que vai controlar o mundo através de um governo ditatorial acionará tropas gentílicas as nações subirão contra Jerusalém será quando Cristo virá para defender Jerusalém será a batalha do Armagedon está aqui ó Zacarias capítulo 12 vamos ler versículo 9 e acontecerá acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém essa vinda aqui de Jesus para destruir essas nações para efetuar essa batalha é aquela vinda visível é aquela vinda que todo olho verá Apocalipse 1 8 é a sua vinda com a igreja ele virá e vai aniquilar o ímpio pelo resplendor da sua vinda pelo assopro da sua boca a besta será morta essa pedra vem vindo Daniel interpretou a missão o sonho de Nabucodonosor Daniel 2 essa pedra vem vindo vem vindo vai cair sobre a estátua vai tomar conta da terra é o reino de Deus venha nós o teu reino seja feita a tua vontade é o milênio é o poder de Cristo aqui na terra oh Deus maravilhoso aleluia igreja a gente a gente continua essas perguntas que chegaram aqui elas não ficarão sem resposta nós vamos fechar nossos olhos e orar ao Senhor Deus bendito e eu te agradeço pai por ter feito esse trabalho certamente isso vai ajudar as pessoas há pessoas que precisavam ouvir 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 talvez há coisas que ficaram ainda por ser entendidas que o Senhor ajude a cada um que o Senhor faça com que o nosso conhecimento cresça através do teu Espírito Santo agindo na nossa mente nos iluminando em nome do Senhor Jesus Cristo amém o meu abraço a todos os irmãos da internet pastor Pedro Fiel lá de Belém com seu grupo hoje ele falou comigo fraterno abraço meu irmão eu quero dizer para a igreja que excepcionalmente devido o encontro regional no mês de outubro que se dará em Marília na igreja do pastor Samuel a nossa ceia será domingo próximo assim eu passo o púlpito para o nosso ministrante auxiliar o irmão Jesus Glória a Deus Aleluia